Muitos anos de vida Lula! Bring the action Um ano de trabalho Muitos anos de vida Muitos anos de vida Amém pra você Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma É Vicky! 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 Finalizamos a gravação de hoje, meninas, já estamos trajados para ir para casa. Ainda não, não pode me mostrar inteiro, porque a calça é... Ah, tá! Pode crer, pode crer, pode crer! Mas ele já está pronto, né? Abraço a todos! Hoje foi um dia longo, queria ter feito mais stories aqui, estava com toda a rapaziada, foi reencontro, você não viu os meninos desde o começo da pandemia, alguns eu consegui encontrar, mas muito pouco, todos cresceram muito, hoje teve aniversário ainda da Pietra, um beijo grande para a Pipi, que fez aniversário hoje. Deu para comentar há pouco, né? Mas deu para dar uns parabéns. Estamos aqui ainda encerrando o dia de hoje, a gravação, encerrando o sexto, a molecada já foi embora, então você aqui tem seu nome, sua sugestão de banda... Aqui, ó! Não, eu estava fazendo cena até agora com essa pessoa aqui, e não dá para aguentar, né? Abujarraí... Então, boa sexta para vocês! Fechamos por aqui no meio! Tchau, tchau!